Bom, enquanto estava no comercial, a gente estava se divertindo com essa história. O pastor Tiago está de volta. Muito bom, muito bom começar o ano agora com a participação do pastor Tiago, por conta da necessidade que a comunidade dele estava precisando da presença dele lá, mas agora está mais tranquilo, né pastor? Está mais fluido, está mais fluido. Bom dia minha gente, que bom estar com vocês aqui de novo, muito bom. Legal. Agora pastor, uma coisa que eu queria comentar contigo, até guardei esse momento para a gente falar sobre isso, essa época de começo de ano é sempre uma época de revisitar sonhos, de projetar projetos mesmo, de criar projeções na tua cabeça e às vezes as pessoas acabam até esquecendo um pouco da realidade, né? Acabam projetando demais e esquecendo um pouco da realidade. Como é que a gente encontra esse meio termo, né? Esse caminho do meio, né? Precisa, precisa projetar isso. Precisa, lógico, lógico. Mas não divagando tanto, né? Então, há uma percepção ou duas percepções que não podem faltar, dois sensos que não podem faltar. O senso de realidade e o senso de possibilidade. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Por exemplo, tem muita gente que vive só no senso de realidade e a pessoa se torna um profundo e amargo pessimista. Já viu gente assim que olha para tudo e fala, não, isso nunca vai dar certo, isso daqui já tentaram, nunca foi. Nem começa. Nem começa, exatamente. E é porque é novinho, é porque ele é novinho, porque isso na minha época deu errado. Ou seja, são pessoas que estão afundadas dentro de um senso de realidade que beira o pessimismo. Então, ela não arrisca. Ela tem medo de se lançar, ela tem medo de arriscar. E aí, o mundo corporativo, ele tem algo que se usa muito, tem palestras, coaching usam, gestores usam, que é o tal do mindset. Que é a ideia da mentalidade. E é interessante, porque dentro dessa proposta de mentalidade, está a ideia de mentalidade fixa, como também da mentalidade progressiva, de crescimento. E aí, nessa história, eu vou dizer que não tem nada novo, não. Desculpe aí o pessoal do mundo corporativo, mas eu do mundo religioso, o pessoal pergunta assim, você é de humanas, você é de exatas, não, eu sou de divinas. Brincadeira, tá, gente? Independente da neurolinguística que se pregue hoje. Exato. Eu não sou de humanas, nem de exatas, sou de divinas. Na Bíblia já estava lá, né? Já estava lá, cara. O que que acontece? Lá em Provérbios 23, verso 7, vai dizer o seguinte, Salomão falando, Como você imagina na sua alma, assim é. Então ele está dizendo o seguinte, se você imagina que você é, e a sua realidade, a sua cosmovisão, e o mundo que está ao seu redor, você encara aquilo com aquela determinada perspectiva? É. A vida é assim para você. Verdade. Por mais que as pessoas tentem provar ao contrário, se você se condicionou, aquele aspecto de irrealidade, e você não se transporta para uma outra esfera, é aquilo e pronto, acabou. Definitivo. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim, para sempre, Gabriela. Síndrome de Gabriela. É isso daí. Então dentro dessa outra proposta, que é a proposta de possibilidade, também é perigoso. Por quê? Porque se o camarada vive só no mundo de possibilidade, ele pode viver no platônico, ele pode ser um profundo idealista e viver a possibilidade como fuga de realidade. Então a ideia é, a realidade é um campo árido, onde a possibilidade a irriga, e aí a partir de então, no meio de um deserto, você vê uma florzinha nascendo. Você começa a ver um oásis, você começa a ver água onde não existia, e você começa a ver plantação, daqui a pouco você vê algo que era inimaginável. Mas é porque a possibilidade irrigou a realidade. Então é o equilíbrio dessas forças. Dentro dessa proposta, aí a gente vem a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é uma mentalidade que se abre à possibilidade dos riscos. Você não tem como controlar tudo, você não tem como estar ali. Na verdade, você não tem como controlar nada. Não é tudo, não. Ou alguma coisa, não. Você controla nada. Você pode ter percepção de controle, mas controle efetivo... Exato. Mas eu acho que é isso que é frustrante para a gente. Porque no fundo, no fundo, você acha que você tem aquele dinheiro na conta e daqui a pouco acontece alguma coisa que você não esperava, você tem que tirar aquele dinheiro da conta. Você acha que você tinha aquela companhia, daqui a pouco aquela pessoa anuncia uma viagem e ela vai passar um intercâmbio e você não vai vê-la durante um tempo. Ou seja, nós somos seres de instabilidade. E a gente tem que conviver com isso. A vida é instável, a vida não tem tantas respostas como a gente imaginava. É por isso que o meu chará, que está lá na Bíblia, a carta de Tiago, capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, se você diz, vou fazer isso, vou fazer aquilo, cara, o que é a sua vida se não um vapor que aparece e logo some? De outra forma, você deve dizer, se Deus quiser, faremos isso ou se Deus quiser, faremos aquilo. E parece, Anderson, que é frustrante ler um texto bíblico desse, porque parece um incentivo ao não projetar. Não, então não projete, não sonhe, deixa a coisa, empurra com a barriga. Só que não é isso que Tiago está dizendo na carta dele no capítulo 4. Ele está dizendo o seguinte, cara, projete, faça o percurso, o caminho, vai seguindo. Agora, se no meio do caminho você tiver que trocar, se tiver que mudar de rota, convergir para outro lado, não se lamente, não se vitimize, não terceirize responsabilidade, não fique ressentido, simplesmente vá para outro caminho. Siga para outra rota. O problema da gente é que esse medo que a gente tem dos riscos, ou aquela ideia que a gente tem de que se não sair do meu jeito, também eu não quero, e se o projeto sair uma vírgula. Se a gente seguir nesse projeto, nesse caminho, a gente vai ter um campo de frustração somatizado aqui no ombro, e daqui a pouco você está andando arqueado para lá e para cá, porque a sua vida emocional, por esse campo de frustração, está tão somatizado, tão pesado, que você não consegue nem mais sonhar. E quem não sonha atrofia a alma. Não consegue, não consegue mais viver, não consegue mais acordar, tendo a possibilidade de que estou acordando para quê? É modo robô, está lá no modo robotizado, ou eu estou acordando, entendendo que eu vou seguir esse caminho. Mas que se tiver que seguir um outro trajeto, vamos lá, talvez isso vai valer muito a pena. Isso, não quero ficar entrando muito nesse campo, mas isso dentro de grandes corporações e de grandes empresários, e vou dizer, como aqui foi colocado pelo Vanderlei, o Lebrão, veio para cá, de Portugal, tentando a sorte, isso e aquilo, e ganhou, ganhou, ele lutou, trabalhou. Então, são pessoas que entendem que na vida você vai ter que assumir riscos de mudar de trajeto, de mudar de residência, de mudar de território, de vir para uma outra cultura, mas entender que aquilo ali faz parte daquilo que é um crescimento muito mais do que de fora, é um crescimento de dentro. Você cresce como ser humano, você desenvolve como ser humano. Então, o meu anúncio aí, a minha boa notícia de começo de ano é ser valente, tenha coragem, assuma os riscos, viva uma vida não no campo da irresponsabilidade, porque aí é o senso de possibilidade exclusivo. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo do campo... Não seja um lunático. É, não seja um lunático. Não seja um louco. Sabe o que é um cara louco? Esse dia eu estava pensando sobre isso. Existe a voz da consciência e existe a voz da conveniência. O cara louco é o cara que só ouve a voz da conveniência. Ele só quer se ouvir, ele só quer saber que ele tem as suas razões e não importa as razões do outro. Esse cara está à beira da loucura. Se já não está louco. Se já não está imerso nela. Já está imerso na loucura. Então, ouça a voz da sua consciência e perceba que há a possibilidade de que nessa realidade árida, a possibilidade a irriga e você vai ver plantações. Se vê um matinho já nascendo, já aplauda a vida, porque no fundo, no fundo, um matinho nascendo é a prospecção de que a terra árida não venceu sobre você. E tem uma coisa também, a gente vive num contexto, e por isso que o ser humano está tão exigido em termos de mudança, porque a gente está num contexto de absoluta mudança de quase tudo. Exato. Mudou-se a forma de se comer, mudou-se a forma de se consumir. Hoje não se consome televisão da mesma forma, não se consome banco da mesma forma. Notícia, informações, tudo. Tudo. A gente está no meio do furacão. Na verdade é essa. As prospecções, por exemplo, do mundo corporativo, as profissões mais lucrativas, que vão dar mais dinheiro, daqui a 10 anos não existem hoje. Exato. Vão ser criadas ainda. Então, a gente está num contexto de mudança muito grande. O mundo precisa entender que mundo é esse que a gente está no meio inserido, transformado. Então, se você ficar resistente à mudança, se você ficar batendo nesse muro toda hora, que mundo que você vai viver? Que história é essa? É aquela coisa do saudosista lá. Queremos a volta dos cursos de datilografia. É isso aí mesmo. Mas é uma coisa fora de tempo. Para quê? Fora de tempo. Eu creio que é aquela ideia. Precisamos de gente, pensadores extratemporais. Sim. Repito, não gente que fica divagando. Lá em cima. Mas extratemporais, que têm uma visão tomada para uma realidade que ainda não existe, mas ele se sente pertencente a um mundo que ele pode construir. É uma realidade que ele pode construir. Então, um pensador extratemporal, fora de tempo, é alguém que olha para isso daqui e diz o seguinte, está ruim. Ou eu posso dizer, está ruim e vai piorar. Ou eu posso dizer, está ruim e qual é o meu papel para criar uma outra realidade. Diferente. É diferente. Melhor, pior, não sei. Exato. Mas depende de você. É aquela história de nós sermos a mudança. Exato. Aquilo que você pede do outro e do mundo, você é a mudança. Mas é aquilo assim, se surpreenda e deixe-se surpreender. Eu posso dizer uma coisa? Eu vou ser muito ousado aqui. Sem ser heresia. Nem Tomás de Aquino, nem Santo Agostinho, nem Calbarte, eu estou falando de teólogos católicos como protestantes, nem Paul Tillich, nenhum teólogo colocou na sua suma teológica, ou na teologia sistemática dele, algo chamado, falando sobre Deus, o atributo divino, algo chamado de imprevisibilidade. Porque a gente fala que Deus é onipotente, que tem todo o poder, que Ele é misericordioso, que é gracioso, que é amoroso. Mas alguém esqueceu de colocar imprevisibilidade no compêndio teológico. Então, se você não sabia, a gente está fazendo um adendo. Existe a imprevisibilidade. E se existe a imprevisibilidade, é porque dentro da imprevisibilidade, você consegue construir e perceber um mundo que até então, para você, era impossível, inadequado, e sem possibilidade de sonhar. Você consegue fazer esse ano, e a gente vai estar por aqui para trocar muita ideia a respeito disso daí. Até porque essa imprevisibilidade é o campo que você precisa ter para deixar o Espírito Santo fluir também, né? Exatamente, é isso. Senão ele não flui. Não flui. O fluido do Espírito Santo é... Você lembrou? A gente não consegue acabar, não adianta. João capítulo 3, verso 8, vai dizer assim, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, preste atenção, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, ele sopra onde quer. Meu irmão, é muito imprevisível isso. É um ato de total imprevisibilidade. Mas não tem nada de ruim nisso. De maneira nenhuma. Às vezes o pessoal chega para a gente para falar assim, pastor, eu queria a vontade de Deus, mas eu estou preocupado. Por quê? Mas será que Deus gosta de mim? Porque a vontade dele... O cara pensa que a vontade de Deus não deve ser um tosse muito ruim. A vontade dele é ruim. É tipo assim, eu queria muito bolo de chocolate, mas eu sei que Deus vai colocar um giló na mesa, sabe? Mas é aquela coisa, não é desse jeito. É a ideia de que o que é melhor para que você seja alguém de fato consciente de si, isso vai acontecer e o Espírito de Deus vai trabalhar dentro de você para que você seja consciente de si. É verdade. Muito mais do que alguém que seja religioso, que seja alguém de senso, ou melhor, gente de estatística, gente que possa dizer, mas eu vou à igreja. Eu posso dizer para você que livro da vida não é a mesma coisa do que rol de membros. Não é a mesma coisa. Então, o que faz de você alguém diferente é quando você entende que santidade é muito mais do que você viver recluso dentro de quatro paredes, fazendo suas orações e lendo suas literaturas religiosas. Santidade é quando você põe fé na vida e quando você acredita em pessoas que até então eram marginalizadas e desacreditadas. Quem fez isso? Jesus. Acreditou em gente que não dava e acreditou em projetos que eram impossíveis. A santidade é fé em Deus e fé que Deus pode fazer essa vida fluir de maneira diferente porque ele sopra onde quer. Onde quer, né? E só para finalizar citando o Papa Francisco que diz que estamos precisando de santos de calça jeans. Eu acho que está aí, ó. Pronto. Ou seja, geral. Estamos juntos, irmão. Muito obrigado pela participação. Excelente semana para a gente. Estamos de volta nesse 2019 aí. Se Deus quiser. E tem novidades aí. Eu acho que vai ter alguma coisa. Vai ter. Vai ter novidades. A novidade da programação você sabe, né? Está vindo paulatinamente. É. E o pastor está inserido nessas novidades aí. Estamos juntos. Daqui a pouco a gente conta. Vamos dar spoiler, não? Não, beleza. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação, audiência, interatividade sensacional durante a semana. Semana que vem tem mais. A gente vai continuar nessa pegada. Uma semana bastante produtiva. Muita entrevista legal. Muito assunto legal. Artista internacional. Teve de tudo essa semana, né? Semana que vem. Com certeza na mesma pegada e eu espero contar com a sua audiência, a sua participação. Um excelente final de semana. Não se esqueça. Está rolando viradão de esportes. Vá praticar esporte. 24 horas de esporte. Começa amanhã cedinho e termina no domingo cedinho. Tem um monte de coisa acontecendo na cidade. Tem jiu-jitsu, corrida, vôlei. Vai ter hóquei. Vai ter um monte de coisa para você fazer. Faça. Pratique esporte. Coloque esporte na sua vida. Uma excelente semana que está por vir e que você esteja com a gente. Tá bom? Beijão e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgi. A SEGRIO mudou de nome. A SEGRIO agora é Naturgi. A SEGRIO mudou de nome.